Vem me abraçar Vem me abraçar Parar bem Quem é que abraçou quem? Pois vou lhe abraçar também Quem quer um pedaço Um pouco de amor Abraçando tem E ainda mais se o abraço for além De um minuto, aí é fatal Envolveu, você tem um alguém total Envolveu, você tem um alguém total Envolveu, você tem um alguém total Quem é que abraçou, pois vou lhe abraçar também Quem dá um abraço, não sabe se deu Ou se devolveu, ou se perdeu Quando abraço sai de alguém e não volta Não envolveu, anunciou Vem me abraçar, vem Vem reparar, vem Quem é que abraçou quem? Pois vou lhe abraçar também Quem quer um pedaço e pouco de alguém Abraçando o tempo E ainda mais se o abraço for além De um minuto, aí é fatal Envolveu, você tem um alguém total Vem me abraçar, vem E ainda mais se o abraço for além Obrigado 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 Obrigado